Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, autor de livros para concurso, entre eles aqui o nosso Manual de Direito Administrativo de Torajospódio. E eu estou aqui para dar uma dica para vocês que é um julgado recente aí do STF sobre a questão das ações de improbidade e vai dar para vocês agora esse retorno desse julgado. Mas antes, você encontra nos nossos vídeos aqui no YouTube, encontra um vídeo que eu dou o link para vocês, para você poder acessar um e-book que tem 11 erros que muitas pessoas cometem no concurso e eu não quero que você cometa esses erros. Então procura lá para você poder baixar o e-book lá gratuitamente. Pessoal, o SF julgou recentemente na PET, que é a petição 3240, dizendo que os agentes políticos, eles não teriam foro por prerrogativo de função quando respondessem à ação de improbidade. Foi um julgamento que estava suspenso desde 2014, que era, relatou o ministro Teori Zavascki, que estava suspenso até então, e retomaram o julgamento recentemente no STF. Nesse caso, foi firmada a posição e na época o ministro relator, que era o Teori, que já faleceu, ele firmou a posição na sua relatoria de que os agentes políticos deveriam sim responder por improbidade, porém mantendo o mesmo foro criminal que teriam quando respondesse a ação criminal. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma divergência e nesse caso ele firmou e foi seguido por outros ministros nesse ponto e que prevaleceu a sua tese. E o mais interessante são dois pontos que a gente tem que frisar nesse julgamento. Primeiro, frisou o Supremo, julgando ali no plenário, que agente político tem que responder por ação de improbidade sim. Já havia alguns julgados que não tinham essa expressão no Supremo, mas que já levavam a essa direção, e agora ele julgou e ele firmou a posição mais consistente de que agente político tem a dupla responsabilidade. E quando responder por ação de improbidade, essa ação vai para o primeiro grau de jurisdição, porque a ação de improbidade é uma ação de natureza civil, ou então civil-política, e não justificaria o foro por prerrogativa de função. Essa questão do foro de prerrogativa de razão de improbidade já tinha sido julgada por Supremo há um tempão, na ADI 2797, quando foi feita uma lei em 2002, que criou um artigo no Supositivo, no Código de Processo Penal, dizendo e estendendo o foro por prerrogativa de função em ação criminal nas ações de improbidade. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF, porque somente a Constituição Federal poderia estabelecer foro por prerrogativa de função. E, mais uma vez, o STF retomou a questão, discutiu de novo e firmou a posição, mais uma vez, que agente político não teria foro especial, não teria foro por prerrogativa de função quando respondesse a ação de improbidade, já que é uma ação civil de primeiro grau. E foi importante para nós aqui também, do direito administrativo constitucional, que aí já sedimentou, mais um pouco, falando que agente político tem sim a dupla responsabilidade, seja por ação de improbidade, seja por crime de responsabilidade, quem responde aí por crime de responsabilidade. Então a gente fica por aqui, esse julgamento é muito importante, pode ter certeza que vai despencar em provas, seja administrativo, de constitucional, é uma questão que estava já pendente de um julgamento mais consistente do Supremo, ele se manifestou agora, vai cair muito em prova de concurso, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com seus amigos e até um próximo encontro com mais direito administrativo.